O que vai voltar, eu sinto que está no ar Olha nos meus olhos e diz, se você sobe e voar Se você quis se doar, ou se sabotou o seu andar O vento vai soprar Tempo vai passar Toda noite eu penso que te esqueci Fecho os olhos, mas consigo te ouvir Sinto a dor do seu efeito colateral Não me dê a mão, não me dê a mão Lembro de tudo menos do que era amar Os dias seguiam se iam me importar Lobo escondido na pele do meu irmão Você largou minha mão, você largou minha mão Se eu soubesse que eu vivia com ladrão Na casa de dinheiro eu sou de obsessão Desconhece o gosto da própria aceitação Não me dê a mão, não me dê a mão Ontem vai voltar Eu sinto que está no ar Olha nos meus olhos e diz, se você sobe e voar Se você quis se doar, ou se sabotou o seu andar Não me dê a mão, não me dê a mão Eu sinto que te esqueci Fecho os olhos, mas consigo te ouvir Sinto a dor do seu efeito colateral Não me dê a mão, não me dê a mão Lembro de tudo menos do que era amar Os dias seguiam se iam me importar Lobo escondido na pele do meu irmão Você largou minha mão, você largou minha mão Se eu soubesse que eu vivia com ladrão Na casa de dinheiro eu sou de obsessão Desconhece o gosto da própria aceitação Não me dê a mão, não me dê a mão O vento vai soprar Mas o tempo vai passar Olha nos meus olhos e diz